Boa tarde galera do YouTube, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o porquê acontece aqueles ruídos no seu aparelho de som lá. Quando você liga o seu veículo, parece que tem uma corneta, parece uma turbina no porta-mala do seu carro. O barulho do motor é transmitido tudo para as cornetas, para os alto-falantes. Então pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui como resolver esse problema. A maioria das vezes esse problema é causado por cabo RCA. Às vezes o cabo é muito velho, às vezes fica movimentando, às vezes você coloca alguma coisa no porta-mala lá, pessoal. Esbarra nos clubes do seu móvel, pode acontecer de quebrar, eles são muito sensíveis, principalmente esses cadunhos aqui, baratinhos, se você acha por aí. O pessoal vende a 5, 10 reais. Esses cadunhos Y, eles são muito frágil. Qualquer batidinha que você dá nele, ele pode quebrar. Então pessoal, primeiramente, você vai tirar antes de trocar o seu cabo RCA, você vai soltar o seu aparelho, vai destacar o seu aparelho do painel do seu veículo e atrás do seu aparelho vai ter os plugs, o cabo RCA. O que você vai fazer? Você vai verificar se não tem algum mau contato aqui, ou seja, às vezes quebra a solda dentro do aparelho. Então, você pode querer trocar um cabo RCA, vai ter aquele trabalhão todo de passar o carro, de tirar o seu cabo velho, passar o cabo novo. Aí na hora que você liga o seu carro, tá lá o bendito ruído. Aí, pra não acontecer isso, esse desconforto, você vai fazer isso primeiro. Você monta o seu aparelho, movimenta aqui, ó, pra ver se não tem solda quebrada no seu rádio. Se você movimentou e ele parou o ruído, você solta, ele volta, pode ser que tenha solda quebrada aqui dentro do seu aparelho. Ok, pessoal? Você fez isso aqui, o ruído continua, não parou, não deu só nem um sinal aqui, que pode ser aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa lá no seu módulo. O plug aqui, ó, atrás do módulo, você vai fazer a mesma coisa, vai movimentar aqui, pra ver se o ruído para. Não parou, pessoal? Aí você vai lá no seu cabo RCA. Mas antes de trocar o cabo, você pega um cabo novo, de preferência, um cabo blindado aí, Taran, do Stexon. Tem uns cabos excelentes aí, umas outras marcas aí, que é pouco conhecido também. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cabo, passar por cima do banco do seu veículo, pessoal. Não vai já trocar o cabo e passar o cabo novo, não. Você vai só desplugar o cabo que está sendo utilizado no seu carro, o cabo velho que está lá. Pluga o cabo novo, passa por cima do seu banco e vai lá no módulo. Ok? Aí você pluga no módulo e testa pra ver se o ruído parou. Se parou, pessoal, aí sim, você vai lá, só arranca o seu cabo velho. Com muito cuidado, você passa o novo, não puxa esse cabo, não. Não faça força nesse cabo pra passar em algum lugar, porque ele quebra muito fácil. Então aí, é isso, pessoal. Fica a dica aí. Se você trocou o cabo, fez tudo isso que eu acabei de falar e o ruído não parou, pessoal, dá uma verificada se o cabo RCA não está passando aí do lado de algum chicote do veículo, se não está passando junto com o positivo da bateria. Quando for passar o cabo, pessoal, passe de preferência do lado que não tenha o chicote do veículo. Tem veículo que o chicote é do lado do passageiro, mas tem veículo que o chicote é do lado do motorista, ou seja, chicote de iluminação traseira, bomba de combustível. Então, se você passar o cabo RCA junto com esse chicote, ele pode dar interferência. Então, pessoal, de preferência, passar o cabo da bateria pra alimentar o módulo do lado do chicote do veículo, e do lado que não tem fio nenhum, que não passa o chicote do veículo, você passar o cabo RCA. Com muito cuidado. Beleza? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, pessoal, pode estar fazendo a pergunta aí, no campo de perguntas aí, que a gente tem o prazer de poder ajudar aí. Ok? Valeu, obrigado! E aí